Lá do campo de batalha Sentia como era examinada todas as cartas que saía Mandava boas notícias, a verdade não dizia Um dia chegou uma carta, estava escrito lurdinha Eu estou bem de saúde quando ler estas linhas Por não ter outro presente junto com esta cartinha Tire o selo desta carta e guarde por lembrança minha Tirou o selo e por baixo com sangue viu assinado Estou sem as duas pernas no hospital internado Lurdinha foi na capela rezar pro seu bem amado Pra que Deus mandasse ele mesmo que fosse aleijado E quando a segunda carta a lurdinha recebeu Tirou o selo depressa com espanto percebeu Embaixo não tinha nada rasgou índia lopileiro Que num hospital de guerra o seu amado morreu Lurdinha ficou doente pouco tempo mas durou Dois selos tão pequeninos destruiu tão grande amor O primeiro trouxe o sangue com que seu noivo assinou E o derradeiro envelope foi a morte que selou